O MrBeast está sendo cancelado por ter ajudado mais de meio milhão de pessoas na África. Parece absurdo, mas o MrBeast já foi cancelado por muitos motivos idiotas no passado. Por exemplo, quando ele postou o vídeo curando a cegueira de mil pessoas. E nas redes sociais, estavam chamando ele de anticristo. Ou também quando o Jimmy deu de gorjeta para uma garçonete um carro novo. E o problema foi que nesse carro estava colado um adesivo com a sua marca de chocolate Feastables. E as pessoas estavam dizendo que ninguém gostaria de andar em um carro com uma propaganda estampada nele. Mas no próprio vídeo, o MrBeast diz que pode tirar o adesivo do carro. E a garçonete fala que até achou bonito a marca estampada. Mas por que o MrBeast está sendo cancelado dessa vez? O MrBeast postou no seu canal o vídeo construir mil poços na África. E nele, o Jimmy ajuda mais de meio milhão de pessoas na África a terem acesso a água potável. E eu pessoalmente, mesmo já conhecendo o Jimmy há bastante tempo, ainda fico impressionada com as suas atitudes. No vídeo, ele mostra que essas pessoas, em várias vilas na África, incluindo crianças, costumavam tomar água de um lago. E a água não era potável. E não servia para o consumo humano. E por isso, as crianças sofriam de diarreia. E muitas vezes perdiam a vida, por serem obrigadas a tomar água contaminada. E o MrBeast não só ajudou a levar água potável para essas pessoas. Mas ele também ajudou escolas com computadores novos. Construiu uma ponte nova em uma dessas vilas. Deu bicicletas novas para os estudantes. E no seu canal secundário, o Biciflentropy, ele e a sua equipe levaram energia elétrica para uma dessas vilas na África. E depois de postar esse vídeo, o MrBeast fez uma postagem no seu Twitter. Que chamou a atenção de muitas pessoas. E esse tweet já tem 30 milhões de visualizações. E ele disse, Já sei que vou ser cancelado porque postei um vídeo ajudando as pessoas. E, para ser 100% claro, não me importo. Sempre vou usar o meu canal para ajudar as pessoas e tentar inspirar o meu público a fazer o mesmo. O Jimmy estava antecipando o seu cancelamento. Já que ele deve estar cansado de tantas pessoas criticando o seu trabalho sempre que ele ajuda alguém nos seus vídeos. Mas acontece que tirando alguns tweets e algumas pessoas criticando o vídeo do MrBeast. Eu não senti que ele foi realmente cancelado. Como muitas notícias estão dizendo por aí. Não foi igual quando o Jimmy fez o vídeo pagando a cirurgia de catarata para quem não conseguia enxergar. Porque nesse vídeo, ele realmente recebeu muitas críticas. E eu senti que ele estava sendo cancelado na época. Mas o vídeo mais recente, onde ele leva água potável para as pessoas na África. Foi muito bem recebido por 99% das pessoas. Eu só vi esse tweet, onde o africano diz que o vídeo do MrBeast foi ofensivo. Porque o Jimmy fez parecer que a África é um país pobre. E que todos os africanos não tem água potável para sobreviver. Mas quando eu vi o vídeo do Jimmy, eu não senti isso. O MrBeast mostra as vilas que realmente não tem água potável. Mas ele não fala que toda a África é assim. E se você entendeu isso do vídeo, não foi culpa do MrBeast. E sim do preconceito que as pessoas têm com a África desde sempre. E no final da postagem, essa pessoa também diz. Ele colocou os africanos no ridículo global ao construir postos que nunca lhe pedimos. Mas mesmo eu não sendo africana, eu tenho certeza que as milhares de crianças e adultos que ele ajudou estão muito felizes por terem água potável e de fácil acesso. Principalmente não tendo que sofrer de diarreia e não tendo que andar quilômetros por dia só para poder ter água para sobreviver. Outra crítica que ele recebeu foi dessa pessoa que disse Eu acho que o MrBeast seria um canal incrível se ele falasse um pouco mais sobre por que ele tem que fazer isso enquanto está fazendo. E essa eu acho que é uma crítica válida, né? A pessoa que fez a postagem gostaria que o MrBeast entrasse mais na questão política de toda essa situação. Mas acontece que no próprio vídeo, o MrBeast diz que é estranho um youtuber ter que tomar essa atitude para ajudar milhares de vidas ao invés de algum governo ir e ajudar. Mas como ninguém mais foi, o Jimmy estava disposto a ajudar essas pessoas. E eu acredito que ele não vai mais entrar nessa questão política nos seus vídeos, já que é uma questão bem polêmica. E além disso, não é um intuito dos vídeos dele. E eu não vejo problema nenhum nisso. Só dele ter construído mil postos na África, eu acredito que o público vai começar a se questionar por que isso não havia sido feito antes por algum governo. E por que o MrBeast teve que ir e ajudar essas pessoas. E o MrBeast não só ajuda pessoas no seu canal principal, como no vídeo Curando Mil Pessoas Cegas. Mas ele tem um canal exclusivo para ajudar essas pessoas. E esse canal é o Beast Philanthropy, em que todos os vídeos são focados em ajudar as pessoas que precisam e até os animais. Por exemplo, no vídeo em que ele ajuda cães paralisados a conseguirem correr novamente. E todo o dinheiro que ele ganha com as views desse canal e com as doações vai direto para ajudar milhares de pessoas todos os dias, de diversas formas. Então qualquer crítica dizendo que o MrBeast usa as pessoas necessitadas para ganhar dinheiro simplesmente não é verdade. O MrBeast poderia só fazer vídeos indo para hotéis caros e provando comidas caras. Ele não precisa ter um canal exclusivo para ajudar outras pessoas. Mas ele faz isso porque realmente acha importante. E eu sinto que ele realmente quer mudar o mundo para melhor. E agora eu quero agradecer aos membros supremos do canal que me apoiam e ajudam a continuar postando esses vídeos. E se você quiser se tornar membro, é só clicar no botão seja membro que tá aparecendo aí embaixo.